Tira essa porcaria agora! Andou falando tão duro, hoje que a gente tava pensando que era um criminoso perigoso. É melhor ser bonzinho, garoto. Você, você que é garoto. O cara manda você pegar e você pega. Só fazendo o meu trabalho. É, o cara branco usando você pra manter o negro lá embaixo. Aqui não é Houston, meu amigo. E a gente tá mandando aqui agora. O nosso dia já chegou. Vocês mexicanos não têm um dia bom desde o aluno. Ei, Lupe. Pode me ligar com o Ben Moedson em Washington. Estamos apresentando Cine Belas Artes. Estalones no ano 3.000 é pura adrenalina. Eu sou a lei! Julga, manda e executa. Não! A violência domina as ruas. A lei não existe mais. Surge uma nova elite de força e poder, justiça e punição. Larguem suas armas e preparem-se para o julgamento. Sylvester Stallone é o juiz. Nesta terça, 10 da noite, no Cine Espetacular. Se você procura um supercomputador, o que realmente importa é o que está dentro dele. Os microprocessadores Intel são o cérebro dos melhores computadores do mundo. Procure um computador com o selo Intel Inside. De hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da Telecena das Mães. Um, doze, dezesseis, dezessete, vinte e três, vinte e oito, trinta e um, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e sete, quarenta e oito e cinquenta. A Telecena do Dia das Mães chegou com uma super novidade. Você compra uma Telecena e ganha um cupom extra. E todo sábado, às seis e meia da tarde, tem prêmios incríveis aqui no Gol Show. Compre a Telecena do Dia das Mães, agora com cupom extra do Gol Show, que dá chances em dobro para você ganhar. A nova fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo tem novidades como o controle dimensional a laser. E o que você ganha com isso? Um carro milimetricamente perfeito. As carrocerias são protegidas com flutem. E o que você ganha com isso? Maior garantia contra a corrosão. Enfim, colocamos à sua disposição a mais avançada tecnologia mundial. E aí você pergunta, o que nós ganhamos com isso? Você, nova fábrica da Volkswagen. Tudo de melhor está aqui. Novo close-up Eucaliptus Mint. O segredo da refrescância. Oh! Seis, 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 para você. Troca esse meu vizinho chato. Segundo desejo. Agora eu quero um carro. Nossa! Carro. Mulherão. Eu tenho que ficar mais velho. Carrão, hein, tio? Promoção genial, Fiat. A Fiat realiza todos os seus desejos. Novo Palio X com gerenção hidráulica grátis. Mais bons de mil e quinhentos reais de taxa de zero e noventa e oito ao mês. Aproveite! Aproveite! Tudo começou assim. Nestes meses, os momentos foram sempre um diferente do outro. Emoção. Vou assistir vocês. É muito bom pra gente estar aqui. Novo Palio X com intriga. Não, 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 não. Não quero o teu pão. Não quero que você pegue o seu pão. Como não deu. Brincadeiras. É! Amor. E até casamento. E neste domingo, um destes moradores da Casa dos Artistas ganhará quatrocentos mil reais. É a decisão. Você vai dizer quem será o ganhador. Você escolhe. Você diz quem é o melhor. E você vota. Domingo é a final. A decisão. É o domingo da grande emoção. Te esperamos, porque você é o principal convidado desta casa. Oito e meia da noite, coladinho com o Gugu. Oferecimento Novo Senna Fire. Mais que um carro, uma conquista. E Kaiser. A cerveja que sempre vai bem com futebol. Voltamos a apresentar Cine Belas Artes. A torta de ciclo com o Gugu. Esse amor Nuestras almas Que cercaram Tanto a ti Que eu guardo Su favor Pero tu llevas a ti